Olá pessoal, meu nome é Joe Abico da Cão A, sou adestrador profissional e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a experiência de poder participar do curso intensivo oferecido pela InDog Experience. Participar do curso foi uma grande honra pelo fato de poder trabalhar de frente com dois ícones do universo canino, Raquel e Roberto, que até então conhecia por meio dos vídeos e textos que contém grande conteúdo de relevância aplicáveis em cenários reais. Levei para o curso as minhas principais dúvidas, que eram em produzir material de qualidade, disponibilizá-los nas redes sociais e sem perder um cliente potencial. Além disso, também tinha dúvidas em relação a como me posicionar no mercado. O curso superou as minhas expectativas, foi um mergulho na psique canina e humana, onde todas as minhas dúvidas foram esclarecidas e, além disso, tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, conhecer outros profissionais e fiz também novos amigos. Ouvimos muito falar sobre implantação de metodologias como 5S, 3S, que têm um objetivo em comum de melhoria nas empresas pequenas e grandes também. Hoje, eu gostaria de apresentar uma nova metodologia que está disponível no mercado canino, que são os dois são Raquel e Roberto, que objetivam a otimização das relações, instruindo os profissionais da área a educar a população e seus cães, visando um futuro melhor para todos. Muito obrigado!